DJ Bergson, detonando só sucessos Conde do Forró Chega a ser até engraçado Sempre querendo ser primeira opção E me deixando sempre de lado Eu fico sem nenhuma direção E aí como é que faz? Sem cheiro da tua roupa Sem beijo, sem abraço A sua cabeça já tá louca E aí então eu tento E evita que esse medo Me faça correr atrás de você Olha, vai me perder de novo Isso não é novela Tem muito menos o jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Olha, vai me perder de novo Isso não é novela Tem muito menos o jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Vai ficar na solidão Isso é Conde do Forró Chega a ser até engraçado Sempre querendo ser primeira opção E me deixando sempre de lado Eu fico sem nenhuma direção E aí como é que faz? Sem cheiro da tua roupa Sem beijo, sem abraço A sua cabeça já tá louca E aí então eu tento E evita que esse medo Me faça correr atrás de você Olha, vai me perder de novo Isso não é novela Tem muito menos o jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Olha, vai me perder de novo Isso não é novela Tem muito menos o jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Olha, vai me perder de novo Isso não é novela Tem muito menos o jogo Isso não é novela Isso é coração Isso não é novela Se não mudar seu jeito Vai ficar na solidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 ohwriter Legenda Adriana Zanotto